Item de número 16, processo número 48500-00-3307-2013 Requerimento administrativo interposto pela nova geração energia em face das penalidades aplicadas pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE com substanciadas nos termos de notificação 1576, 1857, 1889, 2068 e 2210, todos de 2002 Relator, diretor José Jurosa, para este item também há um pedido de sustentação oral Em 24 de maio de 2013, a NGR requereu a instauração de processo administrativo com vista a apuração de supostas ilegalidades na aplicação de penalidade pela CCE Em 3 de junho de 2013, o diretor Edivaldo Alves Santana foi sorteado relator do processo em questão Em 23 de junho de 2013, a então superintendência de estudo de mercado registrou que as penalidades atenderam as regras de procedimento de comercialização e por se tratar de matéria jurídica solicitou a manifestação da Procuradoria Em 10 de junho de 2013, a Procuradoria emitiu parecer opinando pelo recebimento do recurso com direito de petição e pela manutenção das penalidades aplicadas à NGR A matéria foi escrita na pauta 48ª reunião pública da diretoria, realizada em 17 de 12 de junho de 2013, contudo o processo foi retirado de pauta Inscrito na 10ª reunião extraordinária, realizada em 19 de junho de 2012, o processo novamente foi retirado de pauta Por ocasião do sorteio público ordinário, realizado em 20 de janeiro de 2014, o processo veio à minha relatoria por redistribuição em razão do termo do mandato do diretor relator original, inscrito na pauta da reunião ordinária do dia 4 de 2 de 2014, pela terceira vez o processo foi retirado de pauta e em 15 de maio de 2014 ocorreu reunião com os representantes da NGR que disponibilizaram a versão prévia do memorial consolidando a argumentação da interessada, com destaque para os aspectos das decisões judiciais existentes à época da aplicação das penalidades por parte da CCR Em 21 de maio de 2014, a NGR acostou aos autos do memorial em que afirma reafirma a nulidade da cobrança das penalidades impostas à CCR Em 17 de junho de 2014, minha assessoria solicitou análise jurídica acerca do pedido da NGR relativo ao cancelamento das penalidades aplicadas pela CCR por insuficiência de las de energia e potência E em 14 de novembro de 2014, novo parecer da Procuradoria reiterou o seu entendimento anterior no sentido da manutenção das penalidades impostas à NGR pela CCR É o relatório A ostentação oral será feita pelo senhor Alexandre Einsfeld, representante da Nova Geração Energia Boa tarde, cumprimento a todos, senhores diretores, senhor secretário-geral, membro da Procuradoria Em primeiro lugar, antes de iniciar a análise do mérito, eu solicitaria duas questões de natureza formal, os senhores receberam pedidos meus até de audiência para entrega de memoriais que infelizmente não puderam ser atendidos Então, em primeiro lugar, a primeira questão formal que eu suscito é um pedido de suspensão desse processo na medida em que toda matéria que é tratada dele é objeto de ações judiciais que saem em curso aqui em Brasília Essas ações, se seguirem adiante, afastarão a incidência dessas penalidades Portanto, o que se pleiteia é que, eventualmente, esse processo seja suspenso Até já há um laudo pericial contundente na ação referente ao registro de energia em setembro Há uma ação de cobrança que envolve essas mesmas penalidades em curso em São Paulo que foi intentada pela CCR, que está suspensa agora pelo mesmo motivo pelo trânsito das ações aqui em Brasília Por isso, eu faço esse pedido E se esse não for atendido, se é esse pedido O meu segundo diz respeito ao pedido de adiamento desse julgamento a fim de que se tenha oportunidade de realizar entrega de memoriais e de despachos pessoais com os senhores para apresentação de questões fáticas relativas ao processo e, sobretudo, em relação ao último parecer que foi apresentado no processo pela Procuradoria da ANEL Então, formalizo esses dois pedidos antes de passar a análise do mérito da discussão Superadas essas questões, caso elas não sejam acolhidas, esses pedidos de suspensão eu passo ao mérito da discussão que é o seguinte O que se pretende aqui é, simplesmente, o tratamento isonômico à nova geração em relação ao tratamento que foi dispensado aos outros agentes em situação idêntica àquela verificada empresa Qual seja, a empresa é penalizada por carência de lastro e potência em momentos em que vigiam decisões liminares que lhe conferiam lastro, justamente, lastro e potência e, portanto, essas decisões vieram a ser revogadas pelo Poder Judiciário O que a CCF fez nesse caso foi aplicar essas penalidades entendendo que, independentemente de haver uma liminar vigente essas penalidades fossem aplicadas diante do fato da revogação das decisões judiciais O fato que é incontroverso, e esse é o primeiro ponto a ser levado em consideração é que, efetivamente, as liminares existiam Há uma discussão no processo, sobretudo suscitada no parecer da Procuradoria no primeiro e no segundo que diz respeito aos efeitos da decisão A decisão seria condicional, a decisão não seria muito boa a decisão foi revogada imediatamente, pouco tempo depois da concessão da data de registro da energia mas é um fato incontroverso que, na data de registro da energia nos meses de agosto e setembro de 2012 foram esses meses que motivaram a aplicação das penalidades havia, sim, liminares que conferiam à nova geração lastro para venda de energia elétrica resultante da compra de energia da empresa Azul Com relação ao liminar de agosto cujos efeitos são mitigados pelo parecer jurídico da Procuradoria da ANEL a menção é uma condição, suposta condição de eficácia dessa decisão Na verdade, essa condição de eficácia entendo data vênia que não existe Na verdade, essa decisão previa, sim, a efetiva o registro da energia com efeitos retroativos ao mês de agosto e o que a CCE fez nesse caso foi tratar de questões subjetivas ela entendeu que esse registro não poderia ser feito porque essa retroatividade não era possível muito embora ela já tenha retroagido os efeitos do ingresso de agentes em dezenas de casos e entendeu, sacou do bolso uma argumentação de risco ao mercado práticas temerárias atuação em prol da segurança do mercado são elementos subjetivos que não afastam a exigência e a incidência, sobretudo, da liminar e com relação à liminar de setembro ao contrário do que foi consignado no processo ela estava inequivocamente vigente foi ratificada três vezes pelo juiz a CCE violou essa liminar reiteradamente houve inclusive decisão que mandou que as liminares fossem cumpridas no prazo de duas horas contadas minuto a minuto pelo juiz da nona vara federal de Brasília portanto, é um fato concreto esse é o fato incontroverso de que essas liminares existiam e que, portanto, a empresa se possuía, sim por força delas, lastro para realizar as operações que realizou bom, feito esse breve intróito e retomando a premissa inicial de que o que se busca aqui é simplesmente o tratamento isonômico o que a nova geração suscita na sua petição é o fato de outros agentes em situação idêntica à da empresa terem tido as penalidades afastadas justamente porque havia liminares vigentes na data de operação na data de registro da energia nos quais essas penalidades foram aplicadas a nova geração, como essas outras empresas estava sim amparada por ato estatal no momento da energia que afastou a sua situação de irregularidade mais uma vez eu retomo a questão da valoração das liminares se são boas, se são ruins, se são curtas se são feias, se são boas, enfim e chama a atenção um dos precedentes que foi indicado no processo são três uma é da empresa Delta que teve as penalidades afastadas outra é da empresa Electra que teve as penalidades afastadas pelo mesmo motivo e outra é da Amanari que também teve as penalidades afastadas e no caso dessa última na decisão que afastou essas penalidades foi consignado que a liminar foi suspensa em 11 de março de 2008 durante apenas 13 dias mas a CCS só efetuou a cobrança via diversos termos de notificação depois do desfecho da disputa na justiça oito meses depois tratamento semelhante ou dispensado no caso da Electra então a liminar aqui durou 13 dias os termos de notificação foram emitidos só ao fim do processo judicial situação aliás completamente diferente da nova geração muito embora lá esse resguardo tenha sido adotado essa cautela no caso da nova geração a CCS tratou o fato como consumado aplicou as penalidades desligou a nova geração e tratou de ajuizar uma ação de cobrança de mais de 100 milhões de reais na qual se não me falha a memória mais de 50 milhões são relativos a essas penalidades que estão sendo cobradas data vênia e novamente reiterando a questão dos precedentes há sim precedentes a situação é idêntica havia sim há um parecer da ANEL que é o parecer 670 de 2010 que entende pelo afastamento de penalidades em casos tais que criaram sim um padrão de conduta um standard de conduta da ANEL que simplesmente virá a ser solapado caso haja o não provimento do pedido da nova geração nos termos até dos pareceres jurídicos que foram apresentados isso viola frontalmente contunde veementemente com o princípio da confiança legítima na atuação da administração com o princípio da boa fé administrativa que são corolários do estado de direito e data vênia renovando as vênias não podem ser afastados a simples mudança de entendimento com base em acredito que tenho por entendimento vejo de forma diferente dos pareceres anteriores e das decisões renovada a vênia simplesmente não valida essa possibilidade de descaracterização daquele padrão anteriormente adotado e portanto desafia sim o provimento do pedido da nova geração nem mesmo os precedentes foram citados foram citados alguns para afastar a juridicidade e a correção daquelas decisões anteriores da própria ANEEL e do parecer 670 de 2010 são aplicáveis à hipótese porque se menciona que há decisões judiciais que em caso de revogação de liminar aplicam penalidades a terceiros e não se trata nem de hipótese do mercado de energia elétrica mas esses precedentes sequer se aplicam ao caso concreto porque a situação aqui se diferencia bastante daqueles precedentes judiciais na medida em que a situação no mercado de energia é específica tem regulamentos específicos trata de situação específica e essa situação a premissa na qual assentada aquelas aquelas decisões anteriores aquele parecer da própria procuradoria da ANEEL são encontradas aqui sim no caso da Delta por exemplo isso foi muito bem delineado a razão pela qual essas penalidades não são aplicadas é que não há previsão de prazo para regularização das obrigações referentes à apresentação de lastro pelo agente de mercado uma vez afastada a medida eliminar além disso o procedimento de registro de contratos na forma adotada pela CCA não possibilita o registro de lastro exposto se tornando inexecuível para a Delta de implir com a obrigação de possuir lastro para a venda de energia elétrica nos ciclos de contabilização e liquidação transcorridas durante a vigência da eliminar é exatamente o caso a nova geração nem que quisesse conseguiria recompor esse lastro inclusive porque a ação judicial é aguerrida confusa já houve várias movimentações inclusive de depósito judicial que foi levantado sequestro de valores enfim exigir da empresa um comportamento diverso exigir que ela constituísse um lastro nesse cenário não se afigura correto e aliás agir da forma que se espera nesse caso é prestigiar o entendimento anteriormente fixado pela própria Enel que é inteiramente aplicável aqui com relação a essa questão final já caminhando para o encerramento sobre a análise casuística aqui que se trata de questão de boa fé fala-se da atificidade da operação risco ao mercado essa presunção aliás subverte a lógica constitucional de presunção de prática de atos de boa fé pela parte da Tavênia também não se afigura correta mas o fato é que a nova geração ao contrário do que o parecer infelizmente deixa de consignar atuou sim de boa fé a empresa simplesmente não sumiu do mercado não desapareceu depositou em juízo para a operação do mês de agosto 39 milhões de reais para garantir a compra da energia azul formulou em reiteradas ocasiões inclusive em assembleias da CCE propostas de acordo para a finalização dessas demandas inclusive mediante o oferecimento de todo o produto das vendas do mês de setembro para cobrir o valor da energia do mês de agosto indenizou os agentes que foram prejudicados pelo desligamento da empresa em mais de 11 milhões de reais ou seja dizer que a empresa ajude uma fé simplesmente levando em consideração uma decisão como é feito no parecer jurídico que foi substituída por outra de tribunal ignora outras tantas que foram concedidas em nome da empresa reconhecendo a atuação das CCE as ilegalidades que foram praticadas por ela data vênia não se afiguram justificadas a empresa a nova geração entende que essas penalidades devem sim ser afastadas sobretudo com base na invocação desses princípios administrativos que foram todos alinhados aqui portanto é o que se espera muito obrigado Procuradoria A Procuradoria analisou esse caso por meio de dois pareceres o parecer 610 de 2013 e o 438 de 2014 e ambos a Procuradoria opinou pela manutenção das penalidades aplicadas pela CCE à comercializadora A comercializadora sustenta que a CCE não poderia aplicar as penalidades porque no período de contabilização elas estavam paradas por decisão judicial liminar De fato durante a vigência da medida liminar a CCE estava impedida de aplicar penalidades à comercializadora Todavia uma vez revogada a liminar os efeitos delas cessam de forma retroativa conforme inclusive sedimentada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça Inclusive a própria resolução normativa 552-2002 estabelece que a contabilização provisória por força de liminar torna-se definitiva com extinção do provimento judicial Assim seus efeitos retroagem a data em que deveria ter sido realizada a liquidação Portanto outra não poderia ter sido a atitude da CCE se não cobrar da comercializadora a exposição verificada nos meses em que a liminar estava vigente A Procuradoria ressalta a existência de um parecer 610-2010 que foi superado pelos pareceres mais recentes O parecer 610-2010 ele fazia uma distinção entre os efeitos penais e os efeitos civis da perda de vigência da liminar No entanto tal distinção já não encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça Então em suma um agente que obtém um provimento judicial liminar deve ter ciência de que tal decisão possui caráter precário e reversível de modo que uma vez cassada a liminar ele não está isento do pagamento dos conceptários legais da obrigação inadimplida inclusive as penalidades delas decorrentes Por fim a procuradora informa que não há qualquer decisão judicial que impeça a deliberação deste processo na reunião de hoje Bom senhores diretores eu acho que tem dois pontos que inicialmente o agente colocou aí que é a audiência com os diretores e a tramitação de processos judiciais eu pergunto se isso tem alguma procedência por parte dos diretores No que diz respeito às audiências conforme consta do seu relato diretor o processo tramita aqui desde 2013 então não teve tempo suficiente dessas audiências ocorrerem com os diretores e quanto aos processos judiciais entendo que a instância administrativa e a judicial são distintas então o fato de ter processo tramitando o judiciário não nos impede também de fazer concluir o devido processo legal do âmbito administrativo Bom eu tenho o mesmo entendimento eu acho que podemos até na fase de discussão e deliberação se for o caso voltar ao tema mas eu acho que você deve prosseguir com o senhor Eu até queria fazer um outro ponto que por três vezes duas sob a relatoria do doutor Edivaldo esse processo foi retirado de pauta a pedido da empresa com certeza para apresentar alguns fatos e quando já da minha relatoria também uma vez eu recebia os representantes da empresa e retirei que eles solicitaram que se fizesse uma nova análise jurídica dos pontos apontados por eles que nós o fizemos e esse parecer ficou pronto em 14 de 11 de 14 ou seja há bastante tempo e a empresa não acostou nenhum tipo de documento até a data de hoje então entendo que não é porque nós pautamos que iremos retirar quando a empresa fala que ela precisava de um tempo para colocar algum documento então eu acho que tempo teve o suficiente então passo a leitura do voto então quanto ao contrato firmado entre Nger e Azul em 1º de 8 de 12 a Nger compradora firmou um contrato de compra e venda de energia com a Azul comercializadora Azul no caso vendedora por meio do qual negociou 655 megawatts médios mensais para o período de fornecimento de 1º de agosto a 30 de 9 de 12 segundo a Nger às vésperas da data contratual para o pagamento da obrigação e respectivo registro do contrato obrigação da Azul a comercializadora Azul passou a sinalizar que não iria efetivar o registro da avença no sistema da CCM em consequência a Nger ajuizou a ação de obrigação de fazer requerendo tutela antecipada para que a Azul e a CCM na condição de operadora do Sinercom adotassem as providências para registro do contrato e depositou em juízo o valor integral de energia comprado da Azul para o mês de agosto em 14 de 9 de 12 a Nger obteve liminar determinando a CCM efetuar o registro do contrato firmado entre as partes com data retroativa agosto de 12 último dia para registro de energia adquirido pelos agentes no ESCL aí incluído o contrato com a Azul relativa a recontabilização de agosto de 12 na reunião de número 609 uma reunião extraordinária realizada em 18 de 9 de 12 diante existente de óbvio ao registro do contrato do contrato firmado entre a Nger e a Azul a qual somente passou a ser agenda da CCM a partir de 1º de 9 de 12 adesão aprovada na reunião número 606 de 28 de agosto de 12 a Câmara decidiu não efetuar o registro do contrato firmado com a Azul mais uma vez a Nger a juizou ação judicial e desta vez contra a Nel e a CCE obtendo o liminar em 9 de 10 de 12 para que a CCE registrasse no Cinercom o montão de energia contratado pela Nger para o mês de setembro de 12 no dia 11 do 10 de 12 foi a última data para o registro da energia adquirida pelos agentes no ESCL incluindo o contrato azul relativa a contabilização de setembro de 12 porém na contabilização do mês de setembro o contrato também não foi registrado porém em decorrente de outro motivo tendo a CCE é identificado que a operação oferecia risco à segurança do mercado em curto prazo falta de laço por entender que a conduta da CCE foi arbitrar e tendenciosa a Nger pela terceira vez recorreu ao judiciário alegando que a Câmara cumpriu parcialmente a liminar e desta feita a decisão judicial determinou a CCE registrar no Cinercom com efeito retrativo a 15 de 10 de 12 os contratos que foram inseridos no sistema e também abriram o sistema para o acesso através da assinatura digital ou token para inserção de dados ou requerimento de registro contrato de energia a comercializadora mantivesse negócio jurídico após esta terceira liminar a CCE cumpriu a decisão liberando para a Nger o acesso e operacionalização no Cinercom toda via em 23 de 10 de 12 a CCE bloqueou novamente o acesso ao sistema em virtude da não prestação pela Nger da calção exigida em decisão proferida no agravo do instrumento interposto pela CCE após o bloqueio do sistema a CCE expediu os já mencionados termos de notificação por insuficientes de laços de energia e ou potência alvo de contestação pela Nger cabe mencionar que a autorização para a Nger atuar como agente comercializador na CCE foi revogada em 21 de 3 de 13 e em 11 de 4 de 14 a Nger negou o provimento ao pedido em consideração ratificando a decisão da CCE referente ao contrato firmado entre Nger e Azul a Nger argumenta que as referidas decisões a excluíram do mercado apesar da possibilidade de o poder judiciário considerar legais medidas adotadas contra a empresa pela CCE e a Nel alega ainda que o exaurimento da via administrativa para os temas acima mencionados não impede a Nger de requerer apuração de outras ilegalidades cometidas pela CCE quanto ao pedido interposto pela Nger para o afastamento da penalidade conforme já citado em 24 de 5 de 13 a Nger buscou junto a Nel o afastamento das penalidades aplicadas pela CCE referente ao termo de notificação antes mencionado em síntese a Nger alegou que não poderia sofrer penalidade por insuficiência de laço porque tanto no mês de setembro contabilização referente a agosto quanto no mês de outubro contabilização de setembro de 12 porque estaria protegido por decisões judiciais até o último dia do prazo de registro do contrato de compra e venda de energia no Cinercom alega ainda a existência de precedentes em que a Nel determinou o cancelamento de penalidade aplicada pela CCE em 10 de 12 de 13 em estado opinar a respeito das delegações de Nger por solicitação então da da 100 a procuradoria entendeu cabíveis as penalidades aplicadas da CCE nos termos do parecer 610 e posteriormente no parecer 438 de 14 que reiterou o entendimento anterior quanto a admissibilidade do pedido a procuradoria destaque antes do advento da resolução normativa 545 de 13 já havia manifestado o entendimento que não cabe recurso a Nel para contestar penalidades aplicadas pela CCE entretanto apesar de o artigo 29 da resolução 545 prever o cabimento de pedido de impugnação das decisões proferidas em última e única instância pela CCE é fato que os atos questionados pela Nger são anteriores à edição dessa norma não sendo possível exigir o prazo de 10 dias previsto no parágrafo 4 do mesmo artigo 29 para interpor impugnação por tal razão a procuradoria entendeu que o preio da empresa deve ser conhecido como direito de pedição com o qual concordo e nesse ponto registro que a controvérsia envolve aspecto jurídico razão pela qual adota o entendimento assentado nos pareceres 610 e 438 o 610 de 13 e o 438 de 14 base da argumentação a seguir e superada a dissimilidade do pedido é oportuno reiterar que a Nel conheceu e negou o provimento do pedido de reconsideração interposto pela Nger contra a decisão da CCE referente ao registro do contrato firmado entre Nger e Azul estando portanto também superada a questão do não registro do contrato de compra e venda de energia da Nger em consequência a análise da procuradoria limitou a discutir a eficácia das medidas judiciais de caráter liminar para impedir a aplicação de penalidade da comercializadora por insuficiência de laço de energia e de potência para atender a totalidade de seus contratos de venda de energia quanto a penalidade por falta de laço de agosto decisão correta da CCE a procuradoria destaca que as regras para a aflição da insuficiência de laço para a venda de energia e potência dos agentes da CCE e para apuração e aplicação de penalidades estão previstos no procedimento de comercialização sendo o PDC AM.10 sendo que o item 10.2 trata especificamente da penalidade por falta de laço e diante desse dispositivo a procuradoria ressalta que uma vez constatada a falta de laço para a venda de energia elétrica a CCE deve emitir termo de notificação em que aponte o descobrimento da obrigação e resguardando o direito de defesa aplique a penalidade cabível conclui a procuradoria que foi exatamente assim que agiu a CCE ao constatar a falta de laço para a venda de energia por parte da ENGER relacionando aos montantes contratados na avença firmada com a Azul e conforme já mencionado a ENGER declara que a aplicação de penalidades pela suposta ausência de laço nos meses de agosto e setembro de 12 caracteriza a afronta direta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade face à existência de decisões judiciais que a protegiam em contraposição a procuradoria afirma que a despeito da alegação da ENGER no mês de agosto de 12 não havia medida liminar que obrigasse o registro da CCE num contrato firmado com a Azul e de acordo com a procuradoria o movimento jurisdicional que a ENGER se refere é a decisão do juiz da 27ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo que determinou abre aço as necessidades providências no sentido de proceder ao registro do contrato de compra e venda de energia elétrica firmado entre as partes com data retroativa a gosto desde que se tenha como único óbvio seu ato registratário a falta de apresentação do título para ela requerida omissão é essa que fica a hora suprida por esta tutela frise-se de natureza provisória fechados A decisão em questão determinou que o registro condicionado do contrato celebrado entre a ENGER e a Azul isto é somente deveria ser realizado compulsoriamente se o único motivo para não fazê-lo fosse a falta de apresentação do título pela Azul portanto o juízo partiu da premissa que a Azul tinha a obrigação de apresentar o título para registro da CCE se a não apresentação fosse o motivo para não registrar o contrato a liminar serviria para suprir a omissão do agente A ENGER entende que a CCE estava obrigada a registrar o contrato celebrado com a Azul em qualquer circunstância para o devido cumprimento da decisão judicial Entretanto o motivo pelo qual o contrato não foi registrado na CCE não guarda relação com a suposta omissão da Azul em apresentar o título O óbice determinante levantado pela CCE decorreu do fato de que a Azul somente aderiu à Câmara em 28 de 8 de 12 com efeitos a partir em 1 de 9 de 12 Vale dizer o registro do contrato na contabilização de agosto de 12 implicaria conferir efeito retroativo a adesão da Azul o que não era possível O relatório técnico de EJUR CJR 224 2012 assim explica o óbice ao registro ao contrato em debate no mês de agosto Azul não era agenda da CCE no mês de agosto de 12 a impossibilidade jurídica na prática operacional contra o registro do contrato em agosto de 12 tendo em vista que a adesão da Azul somente foi aprovada a partir de 1º de setembro de 13 de 12 na reunião número 606 pelo item 10.1.14 do PDC AG1 adesão tem que abre a deliberação do conselho de administração da CCE da solicitação de adesão à CCE identificará a data de início de operação comercial do agente na CCE como indicado no item 11 houve a devida comunicação ao mercado sobre essa adesão e o início das operações da Azul não havendo escusas para que alegar qualquer desconhecimento sobre a condição de não agenda azul no mês de agosto e esse registro somente pode ser feito pelas partes vendedora e compradora mediante o acesso ao ESCL quando ambos são agentes da CCE obviamente observadas as exposições do procedimento de comercialização AG01 adesão ECO01 contratos por oportuno cabe registrar que a procuradoria por meio da parecer 143 de 13 já havia considerado acertar a decisão da CCE de não registrar o contrato no mês de agosto de 12 ressaltando que foi o atraso na entrega da documentação completa pela Azul que determinou a impossibilidade de decidir antes pela decisão do agente além disso conforme ficou esclarecido no documento da CCE acima descrito somente os agentes têm acesso ao ESCL onde pode registrar os contratos firmados fechados além da decisão judicial no âmbito da ação ordinária ajuizada na comarca de São Paulo só amparar não amparar no caso concreto o registro do contrato celebrado entre NGR e a Azul no mês de agosto a NGR desistiu daquela ação e ingressou com nova demanda à Justiça Federal na sessão judiciária do DF com pretensão semelhante ao ser de obter registro no contrato em questão e por decisão da magistratura da magistrada no exercício da titularidade da vigésima vara federal a liminar requerida foi indeferida em conclusão acompanho o entendimento firmado pela procuradoria de que não há motivo para afastar a penalidade por insuficiência de laço aplicada pela CCE para o mês de agosto de 12 da penalidade por falta de laço do mês de setembro de 12 e a procuradoria destaca que na contabilização no mês de setembro de 12 havia decisão liminar que garantiria o registro do contrato firmado entre NGR e Azul assim resta elucidar se esse fato conduz à conclusão de que cessado os defeitos da liminar que determinou o registro do contrato a NGR pode ou não sofrer penalidade por insuficiência de laço e no ponto a procuradoria cita a resolução 552 de 2 que traz regra específica sobre como a CCE deve atuar em relação a contabilização mensal e a apuração de penalidade diante da concessão de liminar e o artigo 10 da referida norma determina que a apuração provisória dos valores controversos cuja exigibilidade ficará suspensa a norma também afasta aplicação das penalidades tratadas na resolução aos agentes favorecidos pela liminar mas somente enquanto presente os efeitos da medida judicial então está lá no parágrafo segundo a suspensão terá vigência enquanto os presentes os efeitos da medida judicial considerada e não sujeitará ao agente de mercado as penalidades tratadas nessa resolução com exceção do disposto do artigo 10 dessa resolução e ressalta a procuradoria que uma vez extinto o provimento liminar a CCE deve lançar a primeira contabilização os valores que tiveram sua exigibilidade suspensa atualizado pelo GPM desde a data que a liquidação deveria ter sido realizada portando nos termos da resolução 552-2002 a contabilização provisória por força liminar torna-se definitiva com a extinção do provimento judicial seus efeitos retroagem a data em que deveria ter sido realizada a liquidação assim concordo com a procuradoria que outra não poderia ter sido a atitude da CCE se não cobrar da ENGER a exposição verificada nos meses em que a liminar esteve vigente por outro lado a procuradoria enfatiza que a jurisprudência é sedimentada no sentido de que a revogação de medidas liminares tem efeito ex-tanque ou seja afastando o provimento liminar retroagem os efeitos da decisão contrária no caso concreto as medidas liminares concedidas foram no sentido de obrigar a CCE a permitir o registro do contrato em Nigéria e Azul no CINERCOM perdendo a eficácia liminar a decisão da CCE de condicionar o registro da demonstração da existência de laço recobrou o plenamento de seus efeitos como se a decisão judicial em caráter precário não tivesse existido consequentemente na falta de registro do contrato com a Azul a Nigéria não conseguiu demonstrar que tinha laço para honrar os contratos de venda de energia celebrado com terceiro ficando por isso exposta financeiramente no mercado do curto prazo assim sigo a conclusão da procuradoria de que frente a esse contexto fático a Nigéria vai arcar não só com a obrigação de pagamento decorrendo da exposição bem como das penalidades por insuficiência de laço de energia e de potência já que com a cassação das liminares que opera efeitos retroativos o agente de fato não possuir lastro para honrar os contratos que celebrou por oportuno merece destaque o registro do opinativo de que não se pretende negar o direito da Inger questionar judicialmente as decisões da CCE todavia os riscos de eventual insucesso no poder judicial devem ser suportados integralmente por ela do parecer 670 e dos alegados precedentes nas suas alegações a Inger recorre ao parecer 670 de 10 do qual a procuradoria se manifestou quando a impossibilidade de aplicação de penalidade é agente durante a vigência de decisões judiciais para fundamentar o pleito de que as penalidades culminadas a Inger deveriam ser afastadas e no ponto em questão foi confrontado o parecer 438 de 14 uma vez que a Inger para justificar o afastamento da penalidade por insuficiência de laço ao seu caso se vale da tese assente no parecer 610 de 2010 que ao apreciar a especularidade do processo que envolvia o contrato de compra e venda entre a Infoenergia e Delta fez distinção entre os efeitos civis e efeitos penais da cassação da decisão liminar opinando pela inviabilidade da aplicação de penalidade a Delta visto que a medida liminar ainda que revogada com efeito retrativo legitimou enquanto em vigor a não composição do laço de venda pondera a Procuradoria que a tese firmada no parecer 670 não deve prevalecer no presente caso primeiro por conferir efeitos permanentes e provimentos jurisdicionais cujo caráter é precário e irreversível segundo porque a distinção efetuada no parecer entre efeitos penais e efeitos civis de perda de vigência da liminar não encontra respaldo na jurisprudência no STJ que em casos precedentes deixou assente que a cassação de liminar não isenta o beneficiário da decisão reformada do pagamento dos efeitos legais da obrigação inadimplida aí incluída a multa assim adoto a intenção a desculpe adota a interpretação assente no parecer 438-14 no sentido de aplicar o entendimento juriprudencial do STJ não havendo razão para isentar de penalidade por insuficiência de laço quem só conseguiu obter laço de venda de energia amparado por decisão liminar posteriormente suspensa a procuradoria argumenta não ser razoável um agente obter uma decisão provisória e precária caçada em poucos dias e ainda assim conseguir com essa decisão que perdeu efeitos retroativamente se furtar de arcar de uma obrigação que é a todos imposta como é o caso da obrigação de possuir laço para efetuar venda no ambiente de contratação livre de energia concordo com a advertência da procuradoria de que no ponto de vista de sinal regulatório seria questionável anel isentar de penalidade por insuficiência de laço quem obtém liminar para poder registrar contrato não admitido pela CCE tal conduto acabaria por incentivar quem não tem laço idôneo a buscar o poder judiciário a fim de obter liminar que assegure o registro de contratos ainda que por breve período na medida em que mesmo que ela venha a ser cassada posteriormente o judiciário reconheça ao final do feito que a gente não tem razão ele desfrutará de situação mais favorável do que se ficasse inerte visto que não terá que pagar penalidade cabe levar ainda em consideração que a operação em questão foi considerada atípica não só pela CCE e a NEL como também pela justiça o juiz da vigésima vara federal da sessão judiciária do DF ao indifíder eliminado e preiteado pela Inger de Segal destacou a existência de uma operação atípica entre a Azul e a Inger segundo os dados supramencionados o que constitui razão suficiente para a adoção de medidas de proteção no mercado de energia elétrica pelo CCE e a NEL e nesse cenário essas entidades tinham o dever de exigir no mínimo a comprovação de existência do lado dessa operação sobre pena de impor aos demais agentes que suportassem os prejuízos decorrendo da ausência dessa garantia conforme sistemática adotada nas operações realizadas no âmbito da CCE oportuno registrar que em 31 de sede de 15 a SRM emitiu nota técnica para subsidiar a Procuradoria Federal na ação judicial interposta pela Inger por fim merece registro a existência da investigação da Polícia Federal acerca da provável prática de crime de exestelionato pelos responsáveis legais de Inger e da Azul muito embora a existência do inquérito policial não denote que houve prática do crime é fato que o contexto do presente caso não é o mesmo com o que se deparou o anel a apreciar os processos da Delta e da Eletra do exposto e com base nos documentos constando o processo em tela voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela nova geração de energia Inger com base nos direitos de petição para no mero negar de provimento devendo a comercializadora arcar não só com a obrigação de pagamento decorrendo da exposição como também dos valores das penalidades por insuficiência de laço de energia e de potência uma vez que restou demonstrada a legalidade da cobrança de penalidade empreendida na Câmara de Comercialização de Energia CCE como substanciado nos termos da notificação 1576 1857 1889 2068 e 2210 todos de 2010 em discussão em votação eu voto com o relator também eu voto com o relator também acompanho o relator proclama que a diretoria decidiu conforme lido pelo diretor relator próximo item de novo